Fala galera, a gente está no canal Rodrigo Baltar, pessoal, a Sony enganou todo mundo com esse lançamento do poderoso Playstation 5, a Sony anunciou que o God of War Ragnarok, o God of War 5, também vai sair para o Playstation 4 e é sobre isso que a gente vai bater um papo no vídeo de hoje, se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, terabyte shop, agvgmol, também a Amazon, a gente tem link de afirmação, se você não é afiliado com outras lojas como por exemplo a Americanas e também a Shoptime, se você comprar nos links abaixo, você vai estar ajudando o canal, vamos lá para o vídeo. Então vamos lá pessoal, bem devagar, bem devagar para que as coisas fiquem claras. Não há outra definição para o que a Sony fez em relação ao lançamento do Playstation 5, a Sony literalmente enganou as pessoas, induziu as pessoas para que elas comprassem o Playstation 5, mostrando alguns jogos que a princípio, segundo a empresa, só rodariam no Playstation 5. Enquanto a Microsoft falou que os jogos do Xbox Series X rodariam com compatibilidade com o console antigo, com o Xbox One, a Sony soltou uma frase emblemática no início da geração que era Nós acreditamos em gerações e isso deu a entender que os jogos do Playstation 5 não rodariam no Playstation 4. Então a Sony primeiro mostrou o Demon's Souls, o Demon's Souls vai ser um jogo exclusivo do Playstation 5, porque vai ter gráficos em 4K, vai ter o Ray Tracing, não vai ter load, toda aquela ladainha. E o que a gente viu ali foi um port, um remake, que parece mais um remaster, muito meia boca. Ela mostrou também o Hatchet & Clank e toda aquela parafernália lá do SSD, do bonequinho lá dando um golpezinho e ele passa para um outro mundo sem que haja nenhum carregamento. E foi mostrado também o Horizon Forbidden West e um teaser bem pequenininho do God of War 5, do God of War Ragnarok, que para mim foram os principais fatores que fizeram as pessoas comprar o Playstation 5. A princípio, esses jogos, segundo a Sony, só rodariam no Playstation 5, ou seja, se você tinha o Playstation 4 e você queria jogar os jogos, sabendo que existiria uma retrocompatibilidade do 5 com o 4, o que as pessoas fizeram? Venderam o 4, venderam o 4 Pro e compraram o 5, para poder jogar os jogos novos com o que? Ray Tracing e 4K, a gente não sabe ainda se 60 quadros, mas o fato é que, na minha opinião, a Sony enganou as pessoas, induziu com que as pessoas vendessem os seus consoles ali com o sonho de que, olha, o God of War só vai rodar no Playstation 5, não vai ser igual a Microsoft. É lógico que tem um lado positivo, porque o Playstation tem uma base muito grande, muito sólida, o Playstation 4, que são mais de 110 milhões de usuários, e o custo desses projetos precisam ser pagos, o God of War é um jogo gigante, o Horizon é um jogo gigante, e isso pode ser bom ou ruim, porque as pessoas que tem Playstation 4 vão poder jogar, é óbvio, mas acaba que o jogo não vai poder usar todo o poder do console, como, por exemplo, é lá o lance do SSD, e a única diferença, a diferença básica é realmente essa do SSD. Eu acho que isso foi friamente calculado desde o início, e aí eu avisei, olha, não tem mais diferença de geração nenhuma, isso aí é papo da Sony, a história para boi dormir. Só que como os caras foram enfáticos tantas vezes, você fica em dúvida, a própria galera que saca mais de tecnologia, que conhece mais o lado técnico, falou, olha, isso aí é estranho, o videogame é a mesma coisa que o PC, não tem diferença nenhuma, não tem basicamente diferença nenhuma. A única diferença quando sai uma placa nova para uma placa antiga, é que você tem que diminuir os gráficos da antiga para rodar. Mesmo quando é uma API diferente, como aconteceu lá na época do DirectX 9, a mudança do DirectX 9 para o DirectX 10 ou para o DirectX 11, as empresas lançaram jogos com compatibilidade para os dois, primeiramente tentaram lançar, não, esse jogo aqui só vai lançar, só vai rodar em placa com o DirectX 10, mas depois eles voltaram atrás, lançaram o mesmo jogo em DirectX 9, depois em DirectX 11, e foi se mantendo aquela compatibilidade. Antigamente, quando mudava a geração, era muito difícil você fazer uma retro compatibilidade, salvo engano, eu não tenho certeza, porque eu não fui tão entusiasta nos consoles como, por exemplo, o PlayStation 2 e o PlayStation 3, o PlayStation 2 tinha um chip do PlayStation 1, que vinha embarcado nele para você fazer os jogos do PlayStation 1 rodar, o PlayStation 2 para o PlayStation 3, eu não lembro muito bem como é que foi feita essa retro, mas no caso do PlayStation 4 para o PlayStation 3, não teve, não teve. A Microsoft conseguiu fazer do One para o 360, porque ela fez uma emulação ali com o Windows, a Microsoft faz isso muito bem, e no caso da Sony, isso não foi possível. Então, tudo isso foi planejado desde o início, isso vai ser bom para a empresa, porque ela vai poder lançar jogos para os consoles novos que vão rodar nos consoles antigos, e a galera que comprou vai manter a sua biblioteca nos consoles novos. O cara vai fazendo exatamente como no PC, o cara vai fazendo um upgrade, como se o PlayStation 4 tivesse sido o PlayStation 4, o PlayStation 4 Pro fosse um PlayStation 5, agora a gente está no PlayStation 6. Só foi uma evolução ali, não teve mudança drástica nenhuma como eram as mudanças de micro arquitetura nas gerações anteriores, é tudo a mesma coisa, é como se fosse um PC mais novo. Então, a minha opinião em relação a isso é que a gente vai demorar muito para ver ainda os jogos que de fato tirem proveito da grande diferença do PlayStation 5 e também do Xbox, que são esses novos SSDs, são esses loadings, são texturas, carregando em uma velocidade tão rápida que você não consegue perceber. E para quem é mais entusiasta em videogame como, por exemplo, eu, a gente sabe que os jogos no PlayStation 4 e no PlayStation 5, a diferença vai ser que no PlayStation 5 vai ter ray tracing, por exemplo, no PlayStation 5 vai ter 4K, vai ter 60 quadros, e no PlayStation 4 o cara diminui textura, diminui geometria, diminui nuvens volumétricas, diminui o anti-aliasing, tem essa nova tecnologia, por exemplo, o FSR da AMD, que talvez venha até para o PlayStation 4 Pro, acredito eu que possa ser possível, porque é baseado em GCN também, a AMD veio requentando a GCN por tanto tempo, e a série 500 da AMD vai ter suporte, salvo engano, eu sei que a GCN 2.0 do PlayStation 4 Pro, aquela new, mas pode ser que pinte aí também um FSR no PlayStation 4 Pro, vai fazer o videogame ter até uma sobrevida, rodar muito melhor os jogos, talvez rodar os jogos aí com uma qualidade gráfica melhor ainda do que é possível hoje no PlayStation 4 Pro, não acredito nos 64, porque existe uma limitação da CPU do console, mas cara, a verdade é que a gente comprou o PlayStation 5 até agora, até agora, eu comprei o PlayStation 5 porque o meu 4 queimou, e também eu tenho um canal, eu preciso comprar, mas pô, eu tenho um primo que tinha o PlayStation 4 Pro, ele vendeu para comprar o 5, o que é que ele jogou até agora? O Demon's Souls ali, que já tinha jogado no PlayStation 3, que ele sempre teve PlayStation, mas cara, a verdade é que é muito pouco, essa nova geração está trazendo muito pouco para a gente, o Xbox não mostrou nenhum jogo ainda, a Sony mostrou, vai sair o Ratchet agora, mas só mostrou o Demon's Souls que era um remake, aquele retorno que não deveria ter existido, e as grandes promessas que a gente tinha, porra, eu imaginei que no God of War e no Horizon Zero Dawn, no próprio Assassin's Creed, mas no Assassin's Creed a gente já fica com o pé atrás, por causa da Ubisoft, mas no Horizon Zero Dawn, se for a Biden West, e também no God of War Ragnarok, eu pensei que eu fosse ver o poder do sonismo na parada, e por enquanto a Sony está usando o poder dela para poder enganar os outros, manipular, porque eles poderiam ter sido honestos como a Microsoft desde o início. Olha só, os jogos vão sair para os dois consoles, a diferença vai ser o Ray Tracing, novos consoles é Ray Tracing, a NVIDIA já tinha avisado isso lá, há tempo atrás, a nova geração é Ray Tracing, ponto final, só que a gente fica naquela, naquela, não sei se é uma nostalgia, mas esperando que houvesse uma grande evolução, como aconteceu no caso do PlayStation 1, do PlayStation 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4 não foi tanto assim, e agora a gente vê que nada mais é do que um upgrade de placa de vídeo, é tudo a mesma coisa, vai ser o mesmo jogo, com um gráfico, com uma qualidade gráfica menor, do que no PlayStation 1 5, rodando em uma taxa de quadros, limitada, por conta do processador, e também da placa de vídeo. Então pessoal, eu queria que vocês deixassem a opinião, de vocês, aí no vídeo, o que vocês estão achando, desse início de geração, está realmente complicado, porque a gente não está vendo, coisa nova, saindo, vai ter o Ratchet agora, mas, pelo que eu vi, o Ratchet 1 primeiro, lá que eu joguei do PlayStation 4, eu achei sensacional, mas pelo que eu vi, não mudou tanta coisa assim, mais diferença gráfica, e ray tracing, a jogabilidade do jogo, me parece exatamente igual, mas vamos esperar, o God of War também, ele foi adiado, a gente sabia que o jogo, não ia sair agora em 2021, e eu também, acho bom que seja assim, para que o jogo, como já vai sair o PlayStation 4, também, espero que ele, saia legal, eu já estou de saco cheio, de ficar reclamando, desse tipo de coisa, porque eu não vou mudar o mundo, as coisas são assim, as coisas foram planejadas, desde o início, são decisões estratégicas, da empresa, para que os jogos, os projetos, sejam viáveis, mas quem acaba pagando o pato, são aqueles que são entusiastas, de videogame, como eu, então deixa aí, nos comentários, o que você está achando, desse início de geração, tanto no Xbox, quanto no Playstation, quanto no PC, se inscreve no canal, se você não é inscrito, me acompanha lá no Twitch, a gente vai zerar o Quantum Break, hoje ou amanhã, eu estou achando incrível, o Quantum Break, incrível, estou sendo bem enfático aqui, incrível, e até agora, eu não estou entendendo, eu estou perplexo, com o Rage, que é a comunidade, tanto do Xbox, quanto do Playstation, tem em cima desse jogo, tendo ele como sendo um péssimo, em jogo, pelo menos essa era a impressão, que eu tinha, do jogo, e eu sempre, desde o início ali, que eu joguei o início, eu falei, pô, esse jogo aqui, tem tudo para ser maneira, não entendia, onde a Microsoft, tinha conseguido estragar, aquele jogo ali, a Remedy, mas a galera falava, não, a Balta é ruim, o jogo é ruim, pode ter certeza que é ruim, estragar o jogo, eu não consegui entender, estou achando incrível, a gente deve zerar, lá ele hoje, se você for comprar alguma coisa, link na descrição, o Xbox Series S, está com uma pequena promoção, um pequeno desconto, lá na Amazon, vou deixar o link aqui, na descrição, e também no primeiro comentário, fixado, se você comprar no link, você vai estar ajudando, o seu battle aqui, é nóis, um grande abraço, e até a próxima.